A Chapecoense entrou em campo ontem à noite pela Libertadores da América e não conseguiu a tão desejada vitória em casa. Depois de sair na frente do placar, o time do Oeste cedeu o empate ao Nacional do Uruguai. Noite de Portunhol em Chapecó é porque tem jogo pela Libertadores da América. E essa foi a vez dos uruguaios conhecerem a Arena Condá. Viemos mais de 2 mil pessoas, né? Viemos do Uruguai lá, 2 mil pessoas aqui em Chapecó, na verdade é muito bom, né? Do lado de cá, mais de 12 mil chapecoenses apaixonados e confiantes. 2x1 o Chapecoense hoje. Vai dar 2x0 e hoje eu acho que o placar ia dar 3x1 para a Chapeco. Em campo, a Chapecoense começou pressionando, queria a primeira vitória em casa pela Libertadores e precisou de pouco tempo para sair na frente. Aos 9 minutos, Arthur Caíque foi derrubado na área. Pênalti. Na cobrança, ele, que está acostumado a esse lance, Reinaldo bateu e bola para o gol. No finalzinho do primeiro tempo, o Nacional respondeu. Ramírez cruzou na medida para Hugo Silveira empatar a partida. A Chapecoense queria a vitória, mas não conseguiu superar o Nacional aqui na Arena Condá. Com o empate, os dois times somam agora 4 pontos e se enfrentam novamente na quinta-feira da próxima semana. Acho que ficou dividido o primeiro tempo entre as ações da Chapecoense e do Nacional. Já na segunda etapa, não. Nosso time se colocou mais à frente, foi dona do jogo, teve várias oportunidades. Teve um volume de jogo muito interessante. É lógico que nós estamos falando de um jogo diferente do que normalmente a gente joga no Brasil. E a Chapecoense está se acostumando a esse tipo de partidas. E a Chapecoense está se acostumando a esse tipo de partidas.